Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, acabei de almoçar, querida Tô gravando esse vídeo aqui com o bucho cheio Ai que delícia almoçar, né? Meu Deus do céu, dormir, almoçar, jantar É uma das coisas melhores que existe Tava com fome, credo, eu tava parecendo aquelas Cadela faminta de rodoviária, que quando dá meio-dia Ela sai correndo em volta e dizia Caçando aqui comer, eu tava desse jeito Daí eu falei assim, ah não, eu vou almoçar primeiro Depois eu venho aqui e gravo o vídeo Hoje eu vou testar pra vocês, Fubá Esse negócio aqui que é um bastão De colágeno, é um negócio que promete Deixar você bonita, bonita que nem Macacachita, que às vezes, Fubá Não é que você é feia, farta colágeno, não sei Então esse aqui é um bastão, que nem batom Você passa em tudo quanto é parte Nós já vamos ver, inclusive eu vi uma moça Num seriado, uma coreana, Fubá Ela foi ficar com um rapaz, antes dela Encontrar o rapaz do shopping, ela virou de costas Passou o bastão, a hora que virou Tava linda, será? Vou testar esse daqui Também, Fubá, que ele promete Apagar a sujeira dos tênis Podia apagar a feiura da gente também, né? Apagar um pé de galinha, apagar um bigode chinês Apagar uma dívida no SPC Mas ele diz que apaga a sujeira Não sei se é bom, não sei se é uma borracha Calma que nós vamos ver ainda Na hora que eu for testar, nós vamos aparpar pra saber Mas antes de eu testar, Fubá, se inscreva Muito importante que você se inscreva no canal Não assista esse vídeo de clandestino Que eu tô olhando pro Zóio De uma jaguara agora que tá assistindo Se abusar, tá armoçando e não tá inscrito O que significa isso? Escreva, Fubá do céu Não custa, não vai cair seus dedos Já fez coisa pior? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver Ai, dá até tosse Se vocês gostam do vídeo do canal Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Vai chegar pra erecar, Fubá Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar as coisas Bom, vamos começar por esse aqui, Fubá O apagador de sujeira do tênis Depois a gente pega o negócio de ficar bonito ali Mas antes, vamos ver aqui o vidinho Pra nós ver como que funciona esse incêjo Pera lá, deixa eu achar aqui Senhora dança com Madre Maria Danci com o Padre José Agora vamos bem devagarinho Que eu tô com o espinho no dedo do pé Vocês conhecem a música? Um beijo pra Zinho do 6Vib Tá na minha cabeça a música Ah lá, tem duas borrachinhas O tênis tá encardido Que parece que chutou chiqueiro E vai passar, Fubá Sai tudo da sujeira Não sei não, olha lá Ficou branquinho da cor dos dentes da xuxa Ou antes, depois Daí tem uma versão da cor de rosinha Que é pra camurça Eu só comprei a branca Que se eu for enganado Pelo menos é enganado só com uma, né? Mas ó, é pra limpar também Será, Fubá do céu? Vamos saber disso agora, querida Peguei esse tênis aqui, ó Ele não tá bem sujo Mas aqui a lateral tá suja Que eu fui no rodeio E não tive coragem de lavar ainda Olha lá, ó Tá desse jeito Então Esse aqui vocês deram pra mim de presente Eu adorei Tem um ano já, né? Eu adoro meus tênis, Fubá Deixa eu abrir aqui, olha aí Se não tivesse dente, né? Já tem rasgado a gengiva agora aqui Deixa eu pegar aqui no material Pra ver o que que significa É uma borracha, Fubá Igual borracha de apagar lápis Não daquela branquinha da mais barata Daquelas borrachas que geralmente As meninas ricas tinham Deixa eu ver o cheiro Cheiro de borracha Gente, é borracha Será que numa borracha de apagar lápis Estão vendendo como uma apagadora de sujeira? Ai, não sei, Fubá do céu Chinês não é de mentir Não é possível Vamos ver aqui, ó Junto com vocês, ó Essa sujeira aqui Vamos passar aqui Pra ver se apaga a sujeira Pera aí Ai, que jeito ruim que dá de mim Quando esfrega a borracha Pera aí Ai, vai Nem passadinho fubá, nem que repeie tudo Ai senhor Vamos ver se limpou Mas não limpou Gente, vocês tão vendo alguma brancura aqui? Nossa Aqui tem uma sujeirinha mais leve Vamos tentar dar uma sujeira leve Eu to desconfiado, isso aqui é borragem pra galápis Eles devem estar macumunado com a Tilibra Pera ai Mas Será que o tênis da China tem um material diferente? Ai fubá não limpou não Meu Deus Pera ai que eu tenho outro tênis aqui Esse aqui eu adoro ele, ele veio da China também As vezes um tênis da China com uma borracha da China Se entenda os dois se abracam Ele ta um pouco sujo o fubá aqui também Tem uma parte de tecido E tem uma parte de... Eu ia falar couro, mas não é couro né, deve ser uma... Não sei o que que é, vamos passar aqui no negócio que parece couro Vê se limpa, pera ai Gente que desaforo que a gente passa tem dia né Ai saiu a tinta da estampa Olha lá fubá do céu Não pode passar em lugar estampado Ai que eu to enfiando meu tênis no nariz Vamos tentar aqui no tecido, na parte do tecido Pera ai, vê se limpa Fubá do céu, sinceramente Isso aqui não vale uma paçoca na chuva Será que serve pra pagar lápis, pelo menos Jesus Né, pra não perder de tudo Ai, não cobre esse daqui Borracha pura fubá É a cara da enganação Ai fuma engambelado, só isso aconteceu Ai que desaforo né Vamos testar esse daqui fubá É o bastão de colágeno Vamos assistir o vídeo aqui pra ver como que funciona Eu já to por aqui calcinezada hoje Hoje eu não to bom Ó, the hole Ta escrito ali Eu fiz questão fubá De comprar da mesma marca Pra não falar e depois o fubá ta comprando mais barato É isso que não funciona Eu comprei da mesma marca aqui ó Faladeira Vamos lá ver o vídeo Olha lá ó, the hole Olha lá o bolsãozinho Daí olha lá ó A moça passa no lábios Pro lábios ficar bonito Passa aqui nessa parte Passa até na mão fubá Olha lá ó, fica com a pele incandescente de bonita Ah, já quero Na série coreana que eu vi A moça passava aqui nos pés da galinha Passava na testa Que a testa dela tava perdida Deixa eu pegar o espelho lá Pra nós testar isso aqui né Pera aí Ai caiu a iluminação aqui, senhor Jesus Acorde Bom, agora é a hora da verdade né Chinesado não pode ter cometido esse sacrilégio De mentir pra mim Vamos ver aqui, tá escrito em inglês Vamos ver o tradutor Pra ver o que que tá escrito Pra nós não se iludir né fubá Tá escrito que hidrata profundamente E deixa uma textura mais clarinha na pele E aqui do outro lado tá escrito assim Alivia a pele seca devido a mudança das estações Ai eu tenho isso senhor Mudou a estação minha pele troca de pele Esse produto é suave e hidratante Adequado pra qualquer tipo de pele Ou seja Se você além de pobre tem a pele frescurenta Vai aceitar essa aqui também Esse produto pode ser aplicado nos lábios Na pele do rosto Ou em qualquer pele que parece seca Vou passar no carcanhar né gente Já tô até vendo eu gastar um bastão desse no meu carcanhar Porque quando eu ando descalço na minha casa Dá a impressão que tem uma égua passeando ali Se eu sair correndo parece que eu tô brincando de sapateado Deixa eu tirar o negócio aqui pra ver Olha lá fubá do céu Igual da moça lá Daí faz assim ó Pra sair o batom Ai cheiro gostoso ó Um cheiro de seda ceramidas Bom vamos passar fubá Primeiro eu vou passar no lábio Pra nós ver se hidrata o lábio Isso aqui é um super hidratante Vamos ver aqui Hummm Olha lá Parece que eu comi carne de porco Não parece? Mas hidrata mesmo fubá Eu tenho muito ressecamento aqui na testa Então vou passar na testa pra nós ver Ver se coiseia mesmo O duro se ficar engraxado Daí não adianta né fubá Passei Deixa eu dar uma arrematada com a mão aqui Ai parece que fica com a pele meio oleosa fubá Mas a gente tem que escolher também né Ou é hidratado ou é ressecado Passar aqui ó Onde que resseca muito na minha sobrancelha Pra ver se adianta Sabe que eu gostei de hidratante desse jeito? Parece que sei lá Ele hidrata a mesma coisa quando tá passando manteiga de cacau Fica assim brilhante Vocês tão vendo que tá brilhante? Não fica sequinho Passar aqui na minha No meu pé de galinha Forçar na minha olheira também Pra hidratar bem fubá Colágeno puro querida Aqui é o que eu tenho Begode chinês e rugas Vamos passar Oi fubá Hidratar Ele hidrata Eu tô vendo aqui que tá Hidratado a pele Mas Fica Engraxado Parece que passou óleo Pro lábio ficou ótimo Passar na mão né Vem aqui Que no Sei lá Ele hidrata bem fubá Você sente o hidrato Hum e o cheiro é gostoso mesmo Mas na cara Dá a impressão que eu tava vendendo as coisas na rua Sabe quando o mascate chega meio dia de sol Batendo palma na porta da sua casa? Que antes de vender Ele falou de casa Vem um copo d'água pra mim Que a cara tá toda engraxada Olha lá o jeito que tá Tá lustroso Ele hidrata sim Mas a pele dá a impressão que eu acabei de fritar a coxinha Como que faz Brasil agora? Eu falo pro sei que presta Eu falo que não presta Não sei Oi fubá Eu vou ser sincero Dá a impressão que hidrata bastante sim Mas esse aspecto de gordurenta a cara não tem jeito Parece que um cachorro acabou de comer uma fritura e lembeu minha cara Então talvez Seja bom Pra dormir Mas no vídeo que nós vimos aqui Que nós analisemos Não ficou engraxada a cara da mulher? Por que que a minha tá? Não tô entendendo Será que é enganação fubá do céu? Olha a minha mão Tá a mesma coisa que você pega na garrafa de óleo Pra pôr óleo na tonela Se devolve a garrafa A mão fica engraxada Tem que lavar Eu não vou perder o produto fubá Eu vou passar ele pra dormir Mas eu não vou indicar pra vocês não Porque a pele fica engraxada Eu acho que vocês não vão gostar por causa disso Ai meu Deus Como que eu ganho dinheiro com comissão desse jeito? Se tudo que eu trago aqui no live não funciona Eu acho que funciona Mas a pele fica engraxada Então vai por conta e risco de vocês fubá Se vocês quiserem ficar com a cara engraxada Vocês arrasem com o link que tá aqui embaixo Olha só Parece que eu tava usando brusa no verão A cara ficou tudo gostosa Bom, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido É um vídeo curtinho Mas vocês sabem que eu sou sincero pra vocês né fubá Se funciona funciona Daí vocês podem comprar e comer o link Que daí dá um dinheiro pra mim na comissão Mas se não funciona vai fazer o que? No caso hoje eu rodei né? Que tarde mascata que eu sou Nossa Vai um ano pra juntar uma comissão Ai, tô desanimado já Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo pra vocês Deu uma fuçada fubá Assim como quem não quer nada Vou ficar logo de feliz em se fuçar viu? Traga mais gente pro canal Fubá é importante isso também Pra ajudar o canal a crescer Deu uma parada Mas você tem o poder de me ajudar Então traga a gente pro canal Pra nós começar a fazer mais vídeo diferente aqui Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Você pode não ser o estouro da beleza Mas o importante é a gente estar junto aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo